Olá, o assunto abordado nesse vídeo é um assunto de extrema importância para você e para sua família. Aconselho que assista, mas antes ore. Ore para que Deus ilumine você. O que você deve fazer? Que decisões você deve tomar? Após assistir o vídeo, você terá duas opções. Acreditar que tudo é sensacionalismo e continuar tocando a sua vida. Ou acreditar que realmente tem fundamento. Não sou eu nem o pregador que está falando, mas os próprios governos estão aconselhando. Então você toma a decisão de acreditar e tomar as providências. Ou de jogar no lixo, colocar no esquecimento o vídeo que você vai assistir agora. Que Deus te abençoe, que te dê muito discernimento. Se você tiver condições, faça tudo o que puder realmente para se preparar. Se você não tiver condições financeiras, peço que você se acalme nos braços de Cristo. Acredite que Ele providenciará o cuidado que você necessita. Ele cuidará dos que têm condições. Ele cuidará dos que não têm condições. Somente os indolentes devem se preocupar. Somente aqueles que estão com sono e querem continuar no sono. Esses realmente estão em situação muito complicada. Mas aqueles realmente que querem seguir os conselhos de Deus, seguir os conselhos bíblicos, então o Senhor abençoará. Deus te guarde. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Maranata, Maranata, o Senhor logo vem. Os líderes do governo agora estão dizendo aos seus residentes para estocar alimentos. Estocar itens. Por quê? Porque há uma crise chegando. Preparem-se. Compradores em pânico migram para a preparação de emergência, para pegar itens essenciais, depois que os ministros instaram os britânicos a iniciar um kit de crise nacional, já que o fornecedor insiste que estocar é um bom senso. Aí está, amigos. Supermercados pedem contra o pânico nas compras, enquanto o governo lança o site dos preparadores, alertando as famílias para iniciar um kit de emergência para uma crise nacional, com pilhas e alimentos enlatados e água engarrafada. Amigos, é muito surpreendente que o governo agora está dizendo isto. Pergunto-me por quê? Alguns líderes têm conhecimento de que uma crise se aproxima. E se não disserem nada e a crise atingir os residentes, então eles, os residentes, começarão a culpar o governo. Vocês sabiam que essas coisas estavam por vir e não nos disseram nada? Aqui estão outros itens. Baterias, banco de potência portátil, rádio de corda, kit de primeiros socorros, desinfetantes, água engarrafada, alimentos não perecíveis, suprimentos para bebês, e amigos até alimentos para animais de estimação. Até mesmo a palavra de Deus diz em Lucas 21 e versículo número 20, até o versículo 24, na crise que se aproxima, ai daquelas que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. É o que a Bíblia diz. E eu acredito que se estivéssemos estudando nossas Bíblias como deveríamos, nós não precisaríamos de um líder governamental para nos dizer para estocar, porque teríamos conhecimento do que a palavra de Deus diz. E olhando para os eventos atuais, podemos perceber que é hora de se preparar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente e socialmente. E é claro que eu sempre postei esses 50 itens, porque vocês devem considerar, nem tudo na lista eu promovo, mas é simplesmente o ponto de partida que você pode pausar o vídeo e consumir mentalmente. Clipe 1. Se você não planejar, você está planejando falhar. Vamos dar uma olhada nesta história. Também mencionamos isso um pouco antes. As famílias hoje estão sendo instruídas a estocar alimentos enlatados, água e também baterias. O vice-primeiro-ministro Oliver Down lançou um novo website, que visa ajudar as famílias a lidar com riscos potenciais, que vão desde inundações e cortes de energia, até crises de biossegurança com uma nova pandemia. Mas os varejistas estão preocupados que o apelo leve ao pânico nas compras, como durante a COVID. É claro. E aqui está, amigos. Esse é o site real que o Reino Unido lançou para as pessoas comprarem novamente. E eu digo, precisamos ir a esses sites específicos? Não. Existem vários outros lugares onde podemos proteger esses itens essenciais de fornecimento de três dias. Aqui está, amigos. E isso saiu em dezembro de 2023. E este foi o primeiro aviso dado. Então, o que estamos vendo, que saiu no mês de maio, alguns dias atrás, está na tela. Ali mesmo. 24 de maio de 2024. Que foi o segundo aviso no espaço de seis meses. Aqui está, meus amigos. Não entrem em pânico. Mas os britânicos deveriam estocar. Repetidamente estamos ouvindo isso. Estocar por quê? Um ataque cibernético poderá vir. Um problema que fechará todas as ações das indústrias. Estoquem. Aí está, amigos. E, no entanto, eles estão pressionando por uma sociedade apenas digital. Bem, os líderes do Reino Unido estão nos dizendo para estocar dispositivos analógicos. Você vai precisar deles. Estoque de alimentos essenciais. Primeira frase. Avisando que pode ser amanhã que uma dessas crises pode atingir. Estoquem. Preparem-se. Este é o chefe da OTAN dizendo a mesma coisa. Escutem. E eu estava falando ontem sobre isso que o general Biden da Suécia está falando. E o fato de as pessoas acharem isso uma surpresa. E como resultado comprarem um rádio com baterias. E isso é ótimo. Faz parte do pacote que o governo sueco está falando. Você precisa de água. Você precisa de um rádio com baterias. E você precisa de uma lanterna com baterias para ter certeza de que pode sobreviver nas primeiras 36 horas. É um senso comum. Clipe 2. Amigos, eu adoraria ter uma conversa profunda com uma pessoa que viveu em uma zona devastada pela guerra. Uma comunidade devastada pela guerra. E deixá-los nos contar o que passaram no que se refere a ter os itens essenciais. Por outro lado, o trauma mental, o trauma físico, a incerteza social. Porque alguns de nós pensam que tudo vai ser pêssegos e rosas. Um mar de rosas. Muitos estão em paz e segurança quando a Bíblia diz que a destruição repentina virá sobre eles. Clipe 2. Coisas assim são coisas simples. Mas começa aí a percepção de que não é tudo planejável. Nem tudo vai dar certo nos próximos 20 anos. Não estou dizendo que amanhã vai dar errado, mas temos que perceber que não é um dado adquirido que estamos em paz. E é por isso que temos os planos. E por isso que nós estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e os grupos terroristas. Se isso acontecer, se eles nos atacarem. Nós não estamos buscando nenhum conflito, mas se eles nos atacarem, temos que estar prontos. Provérbios capítulo 22 e versículo 3 diz Um homem prudente prevê o mal e se esconde. Prepara-se, mas os tolos passam e são punidos. Provérbios capítulo 6 Ser sábio como as formigas. Elas armazenam para a crise vindoura, o armazenamento físico e também armazenamento espiritual. As cinco virgens sábias de Mateus 25. Em Mateus 24, verso 7, versículo 8, Cristo menciona as quatro crises. Então, no versículo 8, ele diz que este é o início das dores, guerras, fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares, o que significa calamidades. Supermercados alertam novamente contra o pânico nas compras por causa do medo, do projeto do medo. Projeto do medo pressionando os britânicos a estocar comida para três dias. Agora, uma das razões pelas quais os supermercados estão chorando, segurem-os, pisem no freio, é porque os supermercados sabem que os líderes, os gerentes sabem que os supermercados só têm cerca de três dias de suprimentos de alimentos e itens essenciais e sabem que em uma crise as prateleiras, as lojas serão esvaziadas, não em três dias, não em dois dias, mas em questão de horas. Vejam isso, três dias de valor em estoque, e é por isso que eles estão dizendo para pisar no freio, porque sabem que não tem suprimentos suficientes. A FEMA diz que você precisa de suprimentos para sete dias, é o que eles dizem. Aí está, meus amigos, em questão de horas. Cada prateleira será esvaziada, e vimos isso entre 11 de março de 2020 e também 11 de maio de 2023. Trate sua casa como sua própria loja. É isso, amigos, é isso. E não precisamos que o governo nos diga isso, porque a Bíblia diz no capítulo 41 de Gênesis que está chegando uma fome, e está chegando uma crise, calamidades. Chamamos isso hoje de mudanças climáticas. Sete vacas gordas e sete vacas magras. Fome. E escutem, este foi José que disse ao rei do Egito para estocar. Foi isso que José disse ao rei do Egito para se abastecerem para a crise. E a Bíblia diz, como era nos dias de José, então assim será nos últimos dias. Por quê? Isso está em Romanos capítulo 15 e versículo 4, e em 1 Coríntios 10, versículo 6, versículo 11 e versículos 12. Porque quando chegamos ao capítulo 47 de Gênesis, o que aconteceu? As pessoas não estavam preparadas. Venderam suas terras para conseguir comida. Então, venderam seus corpos para conseguir comida. Eles tornaram-se escravos do governo. Mas houve um José que os avisou para se prepararem. Onde estão os José modernos? Aí está, amigos. Bem-vindos a 2030. Você não terá nada. Você será um escravo. E fomos informados no versículo 21 e versículo 27 do capítulo 47 de Gênesis, que o povo teve que se mudar do campo e ir para as cidades para obter provisões do governo. Eles se tornaram escravos e propriedades. Vejam esta ilustração. Eles não podem controlar as pessoas que são autossuficientes e sabem como cuidar deles mesmos. É por isso que eles não ensinam as habilidades básicas de sobrevivência na escola. Eles ensinam como ser dependentes do sistema. Quem controla o abastecimento de alimentos controla as pessoas. Então, pensem nisso. Por que é que um líder do governo diria as pessoas para estocar? Os tiranos querem nos pegar desprevenidos. Agora, aqui está a inspiração novamente nos dizendo que as leis humanas serão tão rigorosas que homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia por medo de que lhes falte comida e roupas. Sim, comida e roupas. Eles se juntarão ao mundo na transgressão da lei de Deus. E este dia está chegando. Novamente, fomos informados de que na crise que se aproxima, todo apoio terrestre será cortado. Sim, Deus cuidará de nós. Sim, Ele cuidará. Mas Deus quer que nós façamos uma preparação prática. Basta ir a 1º reis 17, onde a viúva teve alimentos. E porque ela deu a Deus primeiro, o que aconteceu? Deus multiplicou o que ela tinha. E ela teve comida por um ano inteiro. Sim, a viúva e seu filho. É isso. Com Elias. E como foram nos dias de Elias, assim será nos últimos dias. Estóquem, meus amigos. Preparem-se. Repetidamente, vocês estão ouvindo isso. Nós também podemos ver isso nos dias de Cristo. Um menino pequeno com seu lanche. Deus alimentou 5 mil. Se você tiver um ponto de partida, Deus pode multiplicá-lo. Promete fornecer, mas não para aqueles que voluntariamente permanecem teimosos e obstinados e recusam a preparação prática. Então, o que nos foi dito? Para sair das cidades e ir para o campo, criem suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. E nos foi dito que em breve haverá tantos conflitos e confusões nas cidades que aqueles que quiserem deixá-las não serão capazes de sair. Devemos estar nos preparando para essas coisas. E aqui estamos nós no ponto de transição. Estou na torre de vigia. Estou lhes contando o que está por vir. Nós ficaremos sem desculpas. Algumas pessoas não lerão suas Bíblias. Algumas pessoas não ouvirão um pregador falar sobre essas coisas. Ah, charlatão. Ah, extremista. Ah, ele é um fanático. Eles não vão ouvir isso. Então, Deus lhes dá os avisos e eles rejeitam. E agora Deus envia um político. E os políticos dizem a mesma coisa, em uma perspectiva diferente, para avisar essas pessoas. Por quê? Porque no final ninguém poderá dizer, Senhor, por que você não nos avisou? Deus está mostrando a vocês todos os avisos. E ainda assim vocês rejeitam. 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 E ainda assim vocês rejeitam.